Bom, hoje eu vou te mostrar o caminho pra você empreender no ramo de espetinhos e iniciar com pouco investimento, cerca de 600 reais ou até menos. É isto mesmo que você está escutando. Vem acompanhar no vídeo que eu vou te mostrar todo o segredo pra isto acontecer. Pra você que não me conhece, meu nome é Eduardo Bonacossi, tenho 18 anos, e empreendo no ramo de espetinhos há mais de 2 anos e meio. E dentre destes 2 anos e meio, venho aprendendo muita coisa e adquirindo bastante conhecimento dia após dia. Bom, o porquê que lá no começo do meu negócio eu decidi empreender no ramo de espetinhos? Eu estava desempregado, não tinha muito investimento pra poder começar. E como eu já tinha uma certa experiência neste ramo, eu decidi pegar o pouco do dinheiro que eu tinha, exatamente 724 reais, e investi dentro do meu negócio. E hoje estamos com essa estrutura que está valendo um pouco mais de 2 mil reais. Mas o que eu acho mais vantajoso é porque não é necessário essa mesma estrutura pra você iniciar. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa de todo esse investimento pra iniciar no ramo de espetinhos. Essa pra mim é uma vantagem muito grande pra você iniciar nesse ramo. Pois como você e como eu também, não tinha muito investimento lá no começo. Outra vantagem deste ramo também é que você investe hoje e na mesma semana você já está lucrando, ou até mesmo no mesmo dia, trabalhando da forma certa. E bom, vocês devem estar curiosos. Poxa Eduardo, em pleno 2022, como eu vou iniciar com 600 reais, ou até mesmo minha própria tenda de espetinhos? Chega a ser ridículo. Mas dá sim. Ao longo do tempo, nesses dois anos e meio, eu fui reinvestindo o meu dinheiro, o meu lucro, no meu próprio negócio. Hoje a gente já tem essa placa de ACM, que é uma placa que chama bastante atenção. Porém, pra fazer uma igual a esta, já é um investimento. E lógico, no começo do meu negócio, eu não tinha o investimento. Hoje já estamos com uma churrasqueira de mais de um metro. Uma churrasqueira de ferro galvanizada, aonde é uma churrasqueira que dura por mais tempo. Hoje já estamos com essa tenda, que é a tenda famosa, por ser chamada de chapéu de bruxa. Uma tenda impermeável, que tem os fechamentos em volta. Enfim, é uma tenda de ótima qualidade pra você estar vendendo seus espetinhos. Mas por que eu estou falando tudo isso? Uma, pra vocês se inspirarem. E outra, pra vocês entenderem que não é preciso esta mesma estrutura pra começar. Eduardo, o que é preciso pra, de fato, iniciar no ramo de espetinhos? Onde eu vou investir o meu dinheiro pra mim começar até mesmo essa semana nesse ramo? Bom, eu vou falar as coisas que realmente é necessário pra começar. Não é a mesma estrutura que você tem que levar durante 5 meses, durante 1 ano. É apenas pra começar as primeiras semanas do seu negócio, ou primeiro mês do seu negócio. E pode ser até ridículo, mas é a realidade. Hoje, pra você iniciar no ramo de espetinhos, você precisa apenas de uma churrasqueira, você precisa apenas de um carvão e seus espetinhos pra você, lógico, poder estar vendendo. Mas também não possa esquecer da sua força de vontade e bastante dedicação. Senão, não adianta de nada. Essas são, de fato, as 3 coisas que vocês precisam. Sua churrasqueira, espetinho e o carvão pra poder fazer a brasa. O Bugalu é uma pessoa que pode relatar isso pra gente. Você confirma essa situação, Bugalu? Que hoje, pra você vender espetinho, é apenas preciso uma churrasqueira, carvão e sua força de vontade, né? Você confirma isso pra mim? Você que já tá trabalhando há mais de 2 anos aí com a gente? Só você querer, sim. Pessoal, é só você querer. Não é preciso você começar com uma tenda. Não é preciso você começar com a mesma estrutura, com cadeiras pra você sentar, para os seus clientes sentar, com essa placa. É preciso apenas dessas 3 coisas. E é pra isso que eu tô aqui, pra te ajudar, pra abrir sua mente, que sim, você consegue iniciar com pouco, com pouco investimento neste ramo. E bom, o que eu aconselho vocês? Desses 600 reais, pra você iniciar no ramo de espetinhos, metade você vai separar pra sua estrutura, no caso, a sua churrasqueira, o seu carvão. Se possível, comprar uma extensão pra poder puxar uma energia perto de você. E se possível, colocar uma luz que é importante. O secadorzinho, pra melhorar na hora de fazer abraço, você pode roubar até da sua mãe, como a gente fez lá no início, né, Galo? É verdade. E esse é os primeiros passos pra você iniciar no ramo de espetinhos com 600 reais ou menos. Separando metade pra estrutura, a outra metade você vai investir em produtos. Pra, lógico, você conseguir vender os seus espetinhos. Se você tem a estrutura e não tem o investimento pra comprar espetinho, também não adianta de nada. Então, separa metade pra estrutura e metade pra investir em espetinhos. Seja ele pronto pra você revender, seja cortes de carne de qualidade, pra você poder estar preparando o seu próprio espetinho. E, lógico, se preparando pra tudo isso, você também tem que se preparar pra conseguir um ponto de vendas, né, pessoal? Hoje eu me encontro nesse ponto de vendas. Fizemos uma parceria com a distribuidora. E aqui é um ponto muito bom. É um ponto que liga vários bairros aqui da minha cidade. É um ponto onde tem um fluxo muito bom de pessoas. Então, você também tem que procurar isso para ser um ponto. Um ponto bom e um ponto bem movimentado. Não necessariamente dentro de um comércio. Mas você tem que achar um espaço pra poder vender os seus espetos. E os requisitos é isso. Bastante fluxo de pessoas e um ponto, lógico, bem movimentado. Porque, pensa comigo, quanto mais pessoas passam em frente ao seu negócio, maior é sua chance de conseguir vender os seus espetos. Então, é um dos primeiros passos pra você conseguir empreender neste ramo. E voltando na parte da estrutura, voltando na parte de investimento na estrutura. Eu tô falando com a maior certeza do mundo que com 300 reais você consegue comprar sua churrasqueira e montar sua mini estrutura pra começar. Porque eu fiz uma pesquisa aqui na cidade de Curitiba. E sim, com 300 reais você consegue investir. Aqui nessa distribuidora, onde eu vendo meus espetinhos, tinha churrasqueira pra espetinhos. Churrasqueirinha de um metro. Não é das melhores, mas dá pra iniciar. E aqui estava custando 185 reais. Aqui, que não é o local adequado pra vender a churrasqueira. Então, pensa em um material de construção, em um marketplace do Facebook. Com certeza você vai achar essa mesma churrasqueira por um valor muito mais barato. Assim, diminuindo o seu investimento. Então, por isso que eu falo, é possível sim, hoje começar com 600 reais ou menos. Você seguindo esse passo a passo, investindo 300 reais em estrutura e 300 reais nos seus produtos pra conseguir vender. E o negócio, pessoal, o segredo de tudo isso é ao longo do tempo você ir lucrando e reinvestindo no seu negócio. Não é porque hoje eu estou com uma tenda, que você precisa começar com uma tenda, que você precisa começar com essa placa. E é por esse motivo que, infelizmente, muitas pessoas não começam a empreender. Porque querem começar da melhor forma possível. Querem começar lá no topo já. Mas, infelizmente, não é assim. Se você tem, lógico, investimento pra tudo isso, é melhor ainda. Mas, se você não tem, começa da mesma forma. Porque, senão, você vai procrastinar, vai ficar adiando pra iniciar o seu comércio. E, infelizmente, eu vou te falar, e é a realidade. Você nunca vai começar a empreender. Se você ficar nessa, vou juntar mais dinheiro, vou juntar mais investimento, vou procurar montar uma estrutura melhor, isso e aquilo, você não vai começar. Mas é isso, pessoal. O intuito desse vídeo é mostrar pra vocês que, sim, é possível iniciar com pouco. Pra falar a verdade, o ramo de espetinhos em si, você já inicia com pouco. Mas é possível, como eu mostrei pra vocês, iniciar com menos ainda. Eu não me baseei em contas exatas, porque na sua cidade pode variar muito, tá? Aqui pode estar 150 uma churrasqueira, aí na sua cidade pode estar o dobro, pode estar 250. Então, eu não quis me basear em números exatos. Então, faça pesquisas na nossa cidade. Mas, com certeza, você distribuindo esses 600 reais de investimento, você consegue, sim, iniciar o seu negócio. Hoje, nós estamos vendendo cerca de 5 mil espetos por mês, tanto aqui, como via delivery, e com espetos cru também. Então, é isso, pessoal. Se baseiem em tudo que eu passei pra vocês. E o mais importante de tudo isso, além de adquirir todo esse conhecimento, é dar o primeiro passo, é entender que, sim, dá pra começar com pouco. Se você começar a entender isso, já tá de bom tamanho. Os próximos passos, com certeza, ficarão mais fáceis. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dificuldade? Manda aqui nos comentários. Me chama lá no meu Instagram, que eu vou estar ajudando vocês da melhor forma possível, certo? E vamos pra cima. Obrigado a todos que acompanham o vídeo até aqui. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!